Que coisa boa, não é? Vamos dar continuidade em direito do trabalho, principalmente sobre a alteração do contrato de trabalho, tá bom? A partir do artigo 468 da CRT. Primeira coisa que a gente deve anotar, por favor, gente, via de regra, o contrato de trabalho não pode ser alterado. Via de regra, o contrato de trabalho não pode ser alterado, tendo em vista aquilo que já foi pré-pactuado, pré-fixado entre as partes. Então, de um modo geral, não há o que se falar, gente, em contrato de trabalho é a sua respectiva alteração, é a sua respectiva alteração. Pois bem. Agora, existem algumas situações em que o contrato de trabalho pode ser alterado. Se houver consentimento entre as partes e, consequentemente, se a parte, o empregado e o empregador desejar, sim, fazê-lo. Então, nas questões, como é que costuma cair isso? Cleber, cabe alteração do contrato de trabalho? Resposta, não. Via de regra, não. Não há alteração. Porém, se as partes assim prefixarem, está tudo bem. No que tange, turma, a alteração do contrato de trabalho, conforme o artigo 468, o que eu chamo a atenção de vocês? Primeiro, é a súmula número 51. Vamos lá, gente? Súmula número 51. Determina o quê? Vamos lá? Determina o quê? A súmula 51. Que se houverem alterações nas cláusulas regulamentares, essas alterações só poderão ser, repito, gente, essas alterações somente poderão ser aplicadas a novos funcionários. Somente poderão ser aplicadas a novos funcionários. Então, se houver, turma, alteração no regulamento da empresa, não há o que se falar, perfeito, gente, em aplicação imediata àqueles antigos funcionários, mas apenas a novos funcionários. E se na empresa a qual estou trabalhando, Cleber, existirem dois regulamentos? Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, eu vou dizer o nome das empresas, porque não há problema nenhum, porque isso é, enfim, é um fato notório. O Itaú e o Unibanco se uniram. Eram duas empresas distintas, elas se reuniram e automaticamente, desta reunião, criou-se um novo grupo financeiro no Brasil. Durante um certo tempo, ficou tanto o regulamento do Itaú como o regulamento do Unibanco. Diante desta situação, meus caros amigos, qual parte aqui, qual situação ou qual parte deverá respeitar qual regulamento? Aí é uma escolha do empregado. Então, anota isso. Conforme súmula número 51, conforme súmula número 51, havendo vários regulamentos, existindo vários regulamentos, o empregado é obrigado a escolher a um deles. É obrigado a escolher a um deles. E uma vez escolhido a um deles, automaticamente este empregado, e uma vez escolhido a um deles, este empregado, ele renuncia ao outro regulamento. Então, outra coisa que você deve notar, existe a renúncia na área trabalhista quando o empregado, ele se limitar a optar por um dos regulamentos. Então, existe sim a renúncia na área trabalhista. Que maravilha, hein? Dando continuidade aqui ao nosso estudo. Gente, súmula número 159. Súmula número 159. Empregado que substitui, repito, empregado que substitui um outro empregado, durante essa substituição, ele deverá receber o mesmo salário deste empregado. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, e você, durante as férias daquele empregado, quem que você substitui? Quem que você substitui? Esse empregado. Só que esse empregado recebe mais do que você. Então, gente, durante esse período, durante este prazo, este período, você deverá receber aquele salário daquele empregado. Olha que coisa boa, gente. Então, se você... Por exemplo, a doutora Amanda aqui, que manda lá no Jornal dos Concursos, ela que dá lá as regras e tudo lá, que manda, acaba com tudo, ela substitui direto lá o chefe. Chefe vai passear, vai sair de férias, aquela coisa, e é ela que substitui, essa menina aqui. É, menina é foguete, porreta. Durante aquele mês, ela vai ter direito de receber os mesmos salários do chefinho. Naquele mês. Mas isso... Lembrem, mas eu substituí ele apenas uma vez. Posso? Não. Isso tem que ser uma coisa habitual. Ou seja, todas as férias do chefe, quem substitui? Doutora Amanda. Doutora Amanda. E aí, tem sempre aquele e-mail com a resposta automática, sabe? Estou de férias, mas na minha ausência, pode procurar a doutora Amanda. Essa é a prova que ela realmente estava substituindo a pessoa. É a súmula número 159. Ok, gente? Como é importante saber os seus direitos, gente? Não só para concurso público, mas seus direitos para que você possa mandar muito bem na tua vida também. Porque eu vejo muitas pessoas que perdem direitos por não conhecê-los. Então conheçam os seus direitos. Que sem dúvida nenhuma, você vai mandar muito bem. Agora outra coisa. O que eu vou falar agora é para aquele aluno que ele nunca estudou o direito do trabalho, ou se estudou, não gosta. O que eu vou dizer não é só para direito do trabalho. O que eu vou dizer, gente, é para qualquer direito. Qualquer direito. Gente, quando você vai estudar uma matéria para concurso, você tem que saber muito bem daquela matéria. Porque você sabe que o concurso público, o nível de acerto, a nota de corte é muito alta. Então a gente tem que mandar muito bem em todas as matérias. Glebe, como que eu faço para mandar muito bem nas matérias? Como que eu faço para arrebentar aí num concurso público? Quando você for estudar, gente, mesmo que você não goste daquela matéria, você tem que pensar o seguinte, essa matéria é importante para eu saber, para eu passar no concurso. Pronto, aí você pode estudar. Agora, se você for estudar assim, sabe? Ai, meu Deus, que matéria chata. Eu odeio essa matéria, sabe? Mesmo que eu saiba que você odeie. Mas você não pode o quê? Falar isso. Aí é totalmente complicado. Tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe que isso vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Toda a diferença na sua aprovação. Próxima súmula que pode alterar o contrato, gente. Súmula 265. 265. A transferência, vamos lá? A transferência do período para o período diurno, do período noturno, implica na perda do direito ao adicional noturno. Então, você que trabalha à noite, passou para o dia. Você perderá o adicional? Perderá, gente. É conforme a súmula 265. Ou seja, não existe direito adquirido quando ocorre alteração da jornada de trabalho. Outro aspecto que se faz importante aqui também, turma. Súmula 277 do TST. Súmula 277. As cláusulas que estejam em acordo ou em convenção coletiva. Repito. As cláusulas que estejam em acordo ou em convenção coletiva. As cláusulas que estejam em acordo ou em convenção coletiva. Só podem ser alteradas mediante negociação coletiva. Então, não é só porque você quer que aquilo seja alterado. Só será alterado esta convenção ou acordo coletivo se, porventura, também for feita uma negociação coletiva de trabalho. Perfeito, Carlos? Próxima súmula que também trata de alteração do contrato de trabalho. Gente, súmula 372. Súmula 372, o que você deve saber? Empregado que recebe uma gratificação de função por 10 anos ou mais. Empregado que recebe uma gratificação de função por 10 anos ou mais. Ele pode até ser o quê? Ele pode até voltar ao cargo anteriormente exercido. Porém, repito, porém, este empregado não poderá ter a redução dessa gratificação. Então, se você foi promovido, se você foi promovido e automaticamente, gente, você recebe uma gratificação, a qualquer momento, me perdoe o português, tá bom? Mas para você entender, vale tudo. Se você for despromovido, entendeu? Entre aspas aí. Despromovido, quer dizer, voltando ao cargo anteriormente exercido. O patrão pode fazer isso? Pode. Mas ele pode tirar minha gratificação? Depende. Se você estiver na gratificação, nessa função, por 10 anos ou mais, não pode mais. Agora, se você exercer essa função por 10 anos ou menos, ele pode também, além de rebaixar o seu cargo, reduzir a sua gratificação. Interessante esta situação, tá bom, gente? Outro ponto que se faz importante aqui. OJ, número 159. Vamos lá, gente? OJ, número 100E, 59. Olha só que interessante, turma. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Eu costumo pagar a você todo dia 30 de cada mês. Só que em virtude, e paguei durante dois anos, todo dia 30, depositava lá na sua conta bonitinha. E a empresa decide alterar isso, do dia 30 para o dia 5. Ok? Do dia 30 para o dia 5. Né? Ela pode fazer isso? Não, mas eu já me acostumei a receber dia 30. Inclusive, o vencimento do meu cartão de crédito, eu já coloco para o dia 30, porque eu já recebo, já pago o cartão, já resolvo. Enfim, vai ser um trabalhão enorme mudar isso. Gente, OJ, número 159. É totalmente cabível a alteração da data do pagamento, desde que não exceda ao quinto dia útil. Então, notemos isso, que a alteração do pagamento, ela poderá ser feita, ela poderá ser feita, desde que respeite o limite máximo até o quinto dia útil do mês subsequente. Desde que obedeça o quinto dia útil do mês subsequente. Perfeito, gente? Legal, né? O que mais vocês devem saber? Não é o máximo essa matéria, gente? Eu adoro isso aqui, sabia? Poderia falar isso aqui a noite inteira, sem dúvida nenhuma. Ai, que gosto, hein, Glebe? É, é gosto, né? Vou fazer o quê? Anotemos aí, por favor, aqui, gente, a seguinte observação. Não é considerado uma alteração unilateral quando o empregado é rebaixado de cargo. Então, quando o empregado é rebaixado de cargo, por exemplo, o Gleib, é passado para cargo de confiança, doutor Amado. Para cargo de confiança. Não é legal. E, de repente, não mandei muito bem nesse cargo, sabe? E você, como minha chefona, pede para eu voltar ao cargo anteriormente exercido. Isso é possível? É. Não há irregularidade nenhuma. Mas eu até comprei roupinhas novas, né? Para usar nesse novo cargo meu, enfim. Mesmo assim, isso pode ser alterado? Pode. E não há irregularidade nenhuma. Tá? Eu tenho mais assuntos para falar com você sobre alteração no contrato de trabalho. Eu vou falar mais da próxima aula, tá bom? Nosso tempo já deu. Que beleza, hein? Tempo passa rápido. Então, vamos embora. Segundo tempo. Juntas. Próxima aula, por favor, amigo. Próxima aula, por favor, amigo. Próxima aula.